Oi, eu tô fazendo aqui, eu tô jogando aqui Granny Butters Modpack na dificuldade impossível. Por enquanto, só com a Granny. É a dificuldade impossível. Nossa, eu peguei a sequência que eu quero. Acho que eu vou conseguir zerar. Nossa, eu acho que eu vou conseguir zerar. Acho que eu vou conseguir zerar demais. Eu tô achando muito que eu vou conseguir zerar. O modo impossível é tipo o extremo, só que é um pouco mais difícil. Quer dizer, só que bem mais difícil. Se a Granny tiver botado o carro em algum desses lugares aqui, nessa escada, nessa curvinha, é muito provável que você ali simplesmente perca o jogo. Bom, eu não vou fazer fuga de carro, sobre nenhuma hipótese. Não vou fazer fuga de carro. Nossa. 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 Dessa vez eu morri. Não teve como. Segundo dia. Segundo dia. Ok. Isso foi apenas porque eu fiz uma burrada, uma burrice, que eu não devia ter feito. Ok. A porta vai estar trancada. Ah, não. O chão fez barulho. A porta vai estar trancada. Ah, não. A porta vai estar trancada. Ah, não. Ok. 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 Agora foi burrice minha. Foi burrice, foi burrice. Desculpa, gente. Foi burrice. Caraca. Caraca, terceiro dia já. E pior que essa é a melhor sequência pra zerar no modo impossível. É porque eu também tô moscando. Tô moscando. Não posso moscar. Pronto. Pronto. Agora, ó. Agora aqui. Pronto. Ok. Pronto. Agora, o que que eu venho aqui fazer? Pronto. Nossa. Eu vou precisar de muita paciência, né? Ó, como vocês podem ver, tá no modo impossível mesmo. Sem mentira. Pronto. Como vocês podem ver, tá no modo impossível. Por quê? Porque tá... Tá com esse bicho aqui ativado, essa grade. No modo extreme, não tem essa grade. Pronto. 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 Já acontece isso. Agora eu tenho que correr. Pronto. Pronto. Nossa, ela abriu a porta direto. Ela abriu direto. Tem que tomar muito cuidado Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Agora que eu tenho que tomar cuidado O que foi isso? Não sei Ok, como eu já desisti da vida Agora eu não vou mais tentar zerar Eu vou tentar só de joeira mesmo Jogar um pouquinho só Tipo, só um pouquinho Tipo, aqui eu venho aqui Clico aqui Só de joeira eu vou vir aqui abrir o armário e pegar o Apple Só pra tipo zoar a Granny Zoar mesmo Eu vou tipo zoar ela mesmo Vou só zoar mesmo ela Aqui, ó Se você não sabe o que é zoar É isso aqui Ela fica sete Bendito sete segundos desmaiada Já vai sumir já Sete segundos O que que você faz com sete segundos? Nada Chora Você chora em sete segundos Porque é sete segundos Você chora Você faz o que? Você chora Você grita De tristeza mesmo Aí você vem aqui Cadê? Cadê a Granny? Cadê? 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 Tchau, tchau. Ok. Pra colocar bala aqui dentro, não dá. Bola, já spawnou. Pra você ter ideia de quanto eu sou pro em Grammy, barra burro, barra bobo, barra jegue, olha o que que eu faço. Eu faço isso e dou urizada. Eu mato a Granny e fico triste. Eu atiro nela e dou urizada. Não, pra esse... não. Eu sei que vocês... Deixem nos comentários aí. Se vocês e... Três pessoas, duas pessoas, vocês estão sumidas. Comentem nos vídeos, por favor. Na descrição do Butters Modpack, ele diz que a Granny, no modo impossível, tem uma visão incrível. Só que de incrível não tem nada, né? Olha isso. Incrível seria se ela tivesse... Até já sei onde é que o Dardo foi parar. Cadê a Granny que eu sei que ela tá aqui? Pesquisar onde tá o Dardo. Porque um Dardo não some do nada, né? Pelo amor de Deus, né? Faça o meu favor. É do Accord. Nada, 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 nada. Nada. Vários nada. Nossa, uma das coisas que me quebram na verdade aqui, tá trancada. Granny and Stuck. Nossa Senhora, o negócio quebrou aqui, né? O Dardo fugiu da humanidade. Vocês viram a velocidade da véia? Olha isso. Vocês viram? Sério que esse é o modo impossível? Não. Nossa, eu dei duas voltas no carro da Granny. Ok. Agora eu vou jogar Mr. Meat no modo normal. Eu vou no normal. Tentar salvar a filha do Mr. Meat. Pra ver se eu quero um final novo. Não. Não. Desisto. Não vou tentar fazer o final salvando a filha do Mr. Meat, não. Porque... É muito difícil, muito complicado. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Martelo. Bom, Martelo tá aqui. Pliers. Não. Pliers não tá aqui. Ok. Music Box. Pedaço da Music Box. Eu acho que eu ouvi um som aqui. Eu tenho você. Não é minha culpa. Ok. Tá com o negócio aqui. Mr. Mid vai vir por lá. Ok, agora eu já volto. Boa, a Green Key tá aqui. Nossa, tá tendo... O barulho tá passando um caminhão de venda aqui. O que foi isso? O que foi isso? Nossa, cara, eu não tava... Preparado ainda, Mr. Mid. O que é que você fez isso comigo, Mr. Mid? Eu não tava preparado pra isso, não. Ok. O que foi isso? O que foi isso? A New Zorap knows around here. E veio por lá. Alicate... Ok, não. O alicate não tá aqui. Tô totalmente ferrado porque o alicate não tá aqui. O que foi isso? Ok. Vai pra cá. Agora eu vim pra... Salte para a tenda. Salte para a tenda. Salte para a tenda. Boa. Salte pro galpão. Dessa vez eu tô com a internet desligada, né? Pelo amor de Deus. Nossa, quase que eu cometei uma burrada. Quer dizer, não quase que eu cometei. Eu cometi uma burrada. Nossa, olha o estado dessa carne. Que coisa nojenta. Existe aqui. Isso aqui. Ah, não! Não, não deu nem para eu atirar. Na verdade, o porco fez um favor para mim, ele fez eu não atirar. Como é que sai daqui? Nossa, eu passei de um noob jogando para um pró de mistério. Pró entre aspas, né? Porque que tipo de pró morre desse jeito? Ok, eu já volto rapidinho. Meu Deus, o Mr. Meat está aqui. Sai daqui, Mr. Meat! Ok, como o Mr. Meat está aqui, meu plano não vai poder ser efetuado. Por quê? Porque o Mr. Meat está aqui. Mas isso pode ser evitado. Eu não vou nocautear ele. Eu me recuso a nocautear o Mr. Meat. Nocautear o Mr. Meat é coisa para fracos. E eu não sou um fraco. Quer dizer, até os speedrunners nocauteiam ele. Os speedrunners são fracos. Os speedrunners são brabos de vez. Como não tem lugar para o Mr. Meat vir, vai vir por essa porta. Isso já é previsível. Quando ele apareceu, fecha a porta e destranca a porta. Como que ele ainda me viu, que é a pergunta. Fecha a porta. Ok. Chave vermelha, dropa aqui. Ok, agora vou ter que pegar o sepo de madeira que fica aqui. Acho que eu fiz errado, acho que eu peguei o sepo de madeira. Nossa, eu devo ter feito errado. Nossa. Ah não, não fiz errado não. Nossa, ainda bem. Não fiz errado não. Ok, eu já volto rapidinho. Ok, o Mr. Meat está aqui. Ok, ok, Mr. Meat. Sai daqui, Mr. Meat. Sai daqui. Sai daqui, eu não quero você aqui. Sai daqui. Sai daqui. Ah não, achei mais um. Nossa senhora. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Será que dá para eu fugir com ele atrás de mim? Olha, dá. Olha só. Olha só. Olha, ele some. Simplesmente desaparece. Bom, voltei aqui. Muito tempo se passou. E eu vou colocar aqui um vídeo de Granny do Nordzin. E pronto. É isso. Fala aí, galerinha gamer. Estou aqui no começo do vídeo só para avisar que essa aqui é uma continuação do vídeo passado. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. Espera aí. Baixa aqui. Vem ver. Vem aqui. Agora eu consigo pegar a chave. Meu Deus do céu. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Agora eu pego a chave. Dou a volta. Dou a volta. Dou a volta aqui. Corre, 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 corre. Nossa, mas essa velha está vindo muito rápido. Vai, 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 vai. Essa velha vem aqui em cima, acabou com tudo. Abre, 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 abre. Meu Deus. Abriu. Meu Deus do céu. Tá, aqui não tem nada. Porra. Só aquela aranha ali com seu folha, ela me pega. Vem aqui no fio, vem aqui no fio. Ah, mano. Tá, bora procurar essa velha aí, mano. Pulei. Ó isso. Cadê a velha, mano? Não sei. Ah, vou descer, mano. Sai onde que tá velha, tá? Ô, bife. Hum, gostou. Tá, eu preciso botar esse bife lá na aranha. Ai, meu Deus. Cadê a velha? Ele tá ali, ó. Filha da mãe. Então, eu falei pra vocês que eu era bom nesse jogo aqui. Então. Se morda. Ai. Ah, mano. Essa velha também tá muito rápida, cara. Nossa, a velha não tá dela. Corre, 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 corre. Falei pra vocês que eu era bom nesse jogo. Pois é, eu meio que invoquei. Como é que pode? Porque esse jogo era fácil, né? É verdade. Essa aqui, pega a carne. Vem, velha. Dá o prato aqui. Não tem problema, não tem problema. Tem que colocar esse bife pra aranha. E já deve pra trás de mim. Ok. Deixa a porta. Já volto. Beleza. Acho que é o último dia esse aí, então eu não posso perder não, cara. Ui, sobe. Sobe. Ok. Deu bife pra aranha. E pega a chave aqui, ó. Infelizmente, Nordizinho, é o seu fim. Fala, Fala, Fala. E agora, foi a gente que eu vou fazer durante a festa. Ah, eu morri. Fala. Fala. Fala, Fala. Fala, tchau, tchau. Foi isso. Pô, eu morri, mas não tinha nem como, mano.